Não consigo Não consigo Fechar os meus olhos sem ver A imagem de um rosto sorrindo Que um dia foi real e só deu Não consigo Tocar numa flor sem sentir A pele que cobre teu corpo Que em noites de frio me aqueceu Muitas noites eu busquei nas estrelas A mesma luz que sempre vi teu olhar Mas as nuvens que eu encontro no caminho São sombras que escondem O que eu quero ver Não consigo Fechar os meus olhos sem ver A imagem de um rosto sorrindo Que um dia foi real e só deu Sei que a estrada é longa e faz muitas voltas Penso um dia conseguir te encontrar Mas as pedras que eu encontro no caminho São sombras que escondem O que eu quero ver Não consigo Tocar numa flor sem sentir A pele que cobre em teu corpo Em noites de frio me aqueceu Só consigo Imaginar Imaginar Que um dia vou acordar E ter ao meu lado você E beijar teu corpo Abraçar teu corpo Como antes Como antes Como antes Tchau, tchau.